A história começou há 44 anos, quando o casal Paulo e Conceição se uniam em matrimônio. Ele paraibano, ela do Piauí. A união aconteceu em Teresina, mas uma coisa de cara foi decisivo para nascer do novo lar. A paixão de cada um deles pela Santíssima Trindade e pela Igreja Católica. E o casal sempre foi obediente ao Divino Pai. Tiveram três filhas, Karine, Cleane e Cristiane. A criação foi dentro da tradição católica, fator decisivo para que a fé em Cristo se renovasse. E também foi determinante para a criação de novas famílias. O meu caminho é o caminho da minha mãe. Posso não ter mais mãe hoje, porque ela morreu com 102 anos. E isso daí eu trouxe dentro de mim. Vim de lá para Teresina, primeiro Fortaleza e Teresina. Ela é minha esposa há 40 e poucos anos. E as minhas filhas aprenderam comigo o caminho da Igreja Católica. E eu tenho esse prazer, essa felicidade muito grande, de eu ver minhas filhas, meu genro, minhas netas, acompanhando o nosso caminho. A vida católica sempre foi constante. A devoção principal do lar é para Nossa Senhora de Fátima, que já intercedeu e responde por grandes graças na vida da família. Além da gente estar engajado com a família nesse trabalho de evangelização, nós também mostramos para as outras pessoas o amor que a gente tem por Nossa Senhora. mesmo porque nós temos testemunho, né? Nós temos testemunho de fé, assim, de apego em problemas de saúde, tudo que a gente se apegou. E graças a Deus somos atendidos. Vivendo desde cedo ser igreja, todos aprenderam a ser família. A fé fervorosa dos pais influenciou definitivamente a criação das novas famílias das filhas. Foi uma convicção católica, desde sempre, de pessoas que foram passo-firmes. Meus pais nunca puderam dizer que eles eram católicos não praticantes. Eles sempre foram católicos praticantes. Na medida deles, com a limitação deles, mas sempre foram. Então, isso para nós, assim como para as minhas irmãs e para as nossas filhas, foi eles, sim, foram os grandes responsáveis pela nossa decisão religiosa. Para a gente ter certeza que nós estávamos verdadeiramente na igreja de Cristo. Eu acredito que o grande fator determinante, não só da minha vida, mas como da minha família, é poder viver Deus tanto dentro da igreja como dentro de casa. Trazendo esses ensinamentos para dentro da nossa casa, em comunhão com as pessoas, em comunhão com nossos companheiros, até mesmo com os nossos pais, com os nossos irmãos. Porque como nós somos diferentes uns dos outros, Eu acho que essa vivência na igreja faz com que a gente aprenda a cada dia a conviver da melhor forma com as pessoas, até porque é isso que Deus espera realmente de cada um de nós. Ter objetivos e vidas parecidas também foi decisivo na escolha dos parceiros de vida. Jefferson entrou na família pelo casamento com Cleane. Ela escolheu o marido também pela história religiosa dele. Era um sinal de Deus, de que o caminho estava certo. Mas ele também revela. Se encantou pela possibilidade de viver com alguém totalmente voltada para o crescimento espiritual. Quando a gente faz os votos lá no matrimônio, é sempre importante você ter alguém que também leve a Deus sobre todas as coisas. É uma companheira, é uma pessoa que vai te ajudar também nessa caminhada. Porque às vezes quando você enfraquece, e aí ela vem lá e te dá o apoio, sempre na palavra de Deus. Se porventura em algum momento ela enfraquece também, a gente está aqui para dar uma palavra também. Então é interessante essa vivência, essa cumplicidade junto de Deus. A prática da oração, todos revelam, foi fortemente influenciada por seu Paulo. Ele se orgulha de ter transferido a prática do Terço Mariano. Netos são quatro, e todos vivenciam fortemente o ser igreja. A prova está no testemunho dos jovens. Ser família também é assumir sua responsabilidade como cidadã e como jovem católica. O papel da juventude católica é transformar o mundo, como a gente fala. É mostrar para o mundo Deus, esse mundo louco, esse mundo revirado, que tudo pode, que tudo é permitido. Mostrar para as pessoas que a gente pode ser, sim, jovem, alegre, divertido. A gente pode comer pizza, a gente pode tomar Coca-Cola, mas a gente pode fazer isso sendo santo também, buscando a santidade sempre. Mas a experiência com Deus tomou grandes proporções quando a família entrou para a comunidade católica Ori. O convite veio por intermédio da neta Yane, que conheceu o grupo, viu que era bom, e trouxe a novidade para casa. A comunidade Ori foi também um despertar para a minha vida, para eu reconhecer também mais a minha família. Porque quando a gente vai se tornando jovem, a gente vai se tornando um pouco mais rebelde, às vezes. E a Ori foi se despertar para mim, para a minha espiritualidade, para a minha vida. Elas aprenderam bem o temer e amar a Deus. Eu sinto Deus e eu conheci Deus através da minha família e através de todas as situações boas e ruins que me aconteceram. O sentimento é de dever cumprido e de certeza que o ciclo da fé católica sempre se reinicia. Eu fico muito emocionada e também muito feliz, né, de ver todos eles, assim, nesse caminho, no caminho de Deus, né, na verdade, no caminho de Nossa Senhora. E, para mim, é gratificante. Demonstra, sim, que eu me preocupei, né, quanto logo que casei, que nós casamos, começamos os filhos a nascerem. Aí, nós continuamos com essa missão de educar, educar para o bem, mostrar o caminho de Deus, o que é correto, né, mostrando os ensinamentos, né, porque a gente sabe que Nossa Senhora foi o exemplo de mãe, foi, sempre e será, né. E a gente se baseia nela, no que a gente lê, no que a gente ouve, que a base familiar é tudo e a família é a primeira igreja.